Então, agora eu vou cantar uma canção pra vocês. Meu Deus, realizou o que está no amor. Nós vamos cantar uma canção que mudou a minha história. Mudou a nossa história, é verdade, amor? E eu quero mandar um abraço, porque se Deus usa alguma coisa ou alguém, alguma situação pra mudar a tua história, você não pode se esquecer. E eu, toda vez que eu canto essa canção, eu faço uma oração que Deus abençoe. Quem me abençoou, que foi o Nicolas, compositor, meu amigo, se tornou um irmão. Sabe que você é uma benção em nossas vidas. E, gente, eu gravei essa canção num período... Elisêncio, teus teclados! Num período de muita dificuldade. Mas quem diz que crente não pode passar por dificuldade? A gente passa, mas a gente passa na certeza de vitória. Meu Deus! É porque a gente nunca fala de tristeza, queremos profetizar. Pode até me criticar. Baixou. Canhoto e canhotinho? Aonde? Tu é o canhotinho, então. Juralto e Julema. Jesus amado. Começou. Bom, gente, eu tava contando uns minutos pra ele poder, né? Se soltar. Então, este é o pastor Eliseu e a conversão. Acabou. Pra quem achava que ele era aquela seriedade, então a seriedade acaba aqui em casa. Mas não fica parecendo aquele tocador de cereja? Fica parecendo, toca no... Toque brega. Toque brega! É. Sei lá. Toque brega. Ai, meu Deus, eu me senti desviada agora. Não. Não, não, estraga. Gente, ele preparou... Mas essa bateria... Olha, eu acho que eu vou ter que dar a palavra de hoje, porque o pastor desviou. Desviou do mal feio agora. É só amor, porque eu sou da Bahia. Lá na Bah... Lá na Bahia, os caras iam, 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 iam pra esquina tocar. Se tem uma coisa que eu pedi pra Jesus, pra você que tá aí, que vai entrar no relacionamento, ou já está casado, ou está no relacionamento, peça pro Senhor pra você não se acostumar com a pessoa que você é casada. Porque quando você acostuma, você... Ele quer matar. Quando você acostuma, você perde a paciência. E Deus, graças a Deus, tem me dado a graça de viver como se eu tivesse casado ontem, né? Pra que o Senhor permaneça. E cada dia nos unindo mais. Então é isso. A gente com a nossa diferença, mais com amor. E com o equilíbrio. Ai, que lindo, gente. Agora ele voltou. Voltou pra Jesus rapidinho. Aleluia. Brincadeira de crente, gente. Essas canções aqui são da terra dele. Então ele é bastante elétrico, feliz. E eu louvo a Deus por isso. Há quem critique. E alguns que criticam porque ainda não nos conhecem, então já está perdoado. E nós vamos cantar essa canção. Eu queria muito. Do fundo do meu coração. Vamos agora abraçar. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. Tá alto. E olhando para mim. E olhando para mim. E olhando para mim. E olhando para mim. Tá alto, amor. A irmã perguntou se é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. É crítica. Crítica é crítica. Crítica, gente. Eu acho que você deixar a sua opinião é mais importante do que uma crítica. Não, eu não quero opinião de ninguém. Vai, amor. Mas não estamos aqui para julgar opiniões. Estamos aqui para servir ao Senhor. Se a pessoa não quiser, não souber diferenciar o que é uma brincadeira. Pode sair da live, que eu sou brincalhão. Vai, meu amor. Não, meu bem. Todo mundo está tranquilo. Vai, meu amor. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. E olhando para trás eu me pergunto. Como é, meu Deus, que eu cheguei aqui? Eu vivia sem nenhuma esperança. Cabisbaixo parecia o meu fim. Olha o que ele fez. Mas pegaste minhas mãos dizendo Filho, vem comigo pra viver Os projetos que eu preparei pra ti. E então, vi as mãos do Senhor Fazendo o impossível acontecer em meu favor E ao ver tudo isso eu chorei Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei Além do que eu sonhei Meu Deus realizou Meu Deus realizou Estou vivendo hoje Tudo que ele me falou E quem me vê assim Pode até me criticar Mas não sabe o que eu passei Mas não sabe o que eu passei Vai até aqui chegar Além do que eu sonhei Além do que eu sonhei Além do que eu sonhei Simplesmente inexplicável Minha história é de milagre Vivo pra adorar a Deus Às vezes não acredito Tudo parece um sonho Em Deus Em Deus vou sempre sonhar Por quê? Porque só ele pode Sabia que ele ia fazer o final, ó Fazer além do que sonhei Amém Amém Acabar mal sozinho, amor Esse teclado é muito obediente, hein? Acaba o negócio Ai, gente Tá aqui o nosso pedacinho de gente Acabou Família consolidada Família Família Rodrigues Família Rodrigues Glória a Deus Ai, gente Ai, muito amor Boa noite Meus irmãos Que isso é, meu amor Pode falar, meu amor Não é, é Falar com seriedade Não é falar com ignorância Pode falar Não, o que você falou da crítica? Não, só foi uma pergunta Ok Falar com seriedade Não é falar com ignorância Eu falei com seriedade Porque talvez as pessoas não Alguém ainda não conheça o nosso perfil Aí pergunto Posso fazer uma crítica? Nós estamos num culto ao Senhor Nós estamos apresentando as músicas da Luana E com a minha esposa Eu tenho liberdade de brincar E assim como eu tenho liberdade Com os meus irmãos Que estão nos acompanhando Então ao invés de você Tentar mudar a pessoa Pela sua crítica Você assiste E tenta entender O que a pessoa disse O que ela quer dizer Onde ela quer chegar Estamos felizes Por estarmos aqui com vocês Amor, vai cantar mais alguma? Sim, vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau